Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vestias E hoje vamos continuar a nossa série de Breath of Fire 4 Agora que estamos em fuga de Lúdia Pois no último episódio aí resgatamos o Kray lá do castelo O que até que foi bem fácil, estava com bastante sorte Consegui alguns itens bem de freitinhos Passamos em Warrant e depois falamos com a mãe do Kray Que no fim nos sugeriu passar pelo santuário Que tem aqui a leste de Golden Plains Sendo que a Nina sugeriu que a gente fosse ver o Pungyong O Dragão do Vento Pois ela acredita que o Império está realmente atrás do Ryu Beleza? Vamos continuar cara, essa parte aqui agora Fica um pouquinho mais tranquila Porque agora nós estamos com um grupinho mais forte Com algumas magias extras Então let's go, let's go buddy Não dá muita chance para esses bichos chatos aí Cadê o Burn? Queima esse bichinho aí Vambora Se roubar é porque eu estou com sorte ainda Não roubou é porque eu já estou azarado de novo Tudo bem Bichinho chato Então caras, queria agradecê-los por todo o apoio Muito obrigado de verdade por vocês serem presença aqui no canal Se você puder continuar deixando o gostei logo no início do vídeo Isso ajuda muito mesmo Se inscreva se for novo por aqui E ativem as notificações através do sininho Para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Então let's go Let's go buddy É só ir leste Vá toda a vida leste E se você tiver condições aí, cara Se torne um membro do canal Dessa maneira você vai ajudar muito mesmo Certo, chegou aqui, ó Dá aquela emeguezinha aqui, ó Vira para leste de novo e foi Mámen do Richel Vai seguindo para leste Toda a vida para leste Sem perda de tempo Let's go E caras, essa parte aqui que a gente vai passar novamente Não tem no mangá De Lúdia Eles partem direto para o Índia Então não tem muito o que eu falar Em relação ao mangá desta área, né? O mangá sempre vai ser um adendo aqui A nossa história Certo E... Vamos embora, vamos embora Let's go Fogo na cara Esse bichinho é a primeira vez que a gente pega, hein? Evita ataques enquanto usa chama e molotovs Eu acho que o primeiro item que ela tem para roubar, inclusive, é molotov Deixa eu ver aqui Fogo nela Uh! Roubei! Que beleza! Queima aí, ó Um, dois, três ainda Esses bichinhos têm mínimo de life E são uns abusados Desvio muito Dinheiro nós, como sempre, nós não temos muito, né? Mas vamos embora Vamos continuando aí Passarinha Sinal que a gente está no caminho certo Não vai ser a última vez que nós vamos passar aqui por Golden Plains Já fiquem sabendo disso Quem não conhece o jogo, né? Porque ainda tem mais um segredo aqui Mas ainda a gente só vai pegar no futuro Tá ok? Então, let's go Ainda estamos com o nível meio baixo Deixa eu ver Nível 15, cara Nível 15 Tem World 2 Sugerindo aqui nível 21 Isso é bom Isso quer dizer que a gente não evoluiu demais Sendo que vocês sempre sabem que eu quero O meu objetivo Nos jogos de Breath of Fire Sempre é pegar os mestres Os mestres mais fortes Para os guerreiros aqui do jogo Então Eu sempre evito muito a batalha Até eu conseguir o mestre Que é tipo um marinheiro lá pra frente Beleza? Claro que você tem todo o direito de escolher o jeito diferente Dessa vez Eu mudei um pouco até a forma de jogar Dessa vez Eu tô deixando a Erxin mais Mais maga Do que ataque Por quê? Porque eu sempre chego no final Eu quase não uso a Erxin E a Erxin pro final Ela ganha muita magia Então é interessante que ela tenha bastante MP E bastante sabedoria Pra ela tirar uns danos mais altos Certo Vambora Chegamos no templo Lo templo Vamos ver se não tem nenhum item ao redor Certo? Caras Você imagina Na época do PS1, né? Que eu tinha o PS1 Ele chamava de PS1 porque era o PS Slim O Playstation sempre teve essa mania de fazer os Playstation De uma forma mais pequenininha, né? E eles criaram o PS1 Slim Era o que eu tinha E caras Eu me lembro que esse Golden Plane aqui Era um Era um transtorno, cara Assim como foi o deserto Lá do Breath of Fire 3 Esse Golden Plane aí Às vezes era complicado Pra quem não conhecia, hein? Então Quem chegava nessa parte Que já tava de saco cheio desse Eu acredito, né? Porque não é fácil, cara É muito complicado Muito chato Aí, ó Vamos fazer aquele Um treme-terra aí, ó Isso Vai lá Errou Aí é o grupo cheio, né? De meliante É só meliante aí, ó Meliante e mirim Que só ataca a Nina, né? Cambada de vagabundo Toma aí, ó Treme-terra Morreu Que peninha, hein? Ô O Kray tá como? O Kray tá muito mágico Erxin passou o nível ali Nível 16 É meio difícil ver Erxin aumentando Sabedoria Porque eu sempre acostumei a vê-la Aumentando força, né? Nunca fiz ela pra ser uma personagem De magia Mas Quem conhece o jogo sabe Como é que ela vai ficar futuramente Então Acho que Vai valer a pena aí o teste Bora Há um recorte Entalhado no altar Você quer colocar a pedra de Jade? Sim Beleza Abriu o templo Let's go Bora Bora Aqui começa um labirinto, né? Mas eu quero olhar todos os pontos Pra ver se eu não deixo nenhum item, né, caras? Vamos ver que tipo de inimigo tem aqui Minhocas Sempre ataca seu inimigo mais fraco Com precisão antinatural Acredito que ela tem um item, esse bicho aí Ela vai atacar sempre o Kray Nossa Hum É o Fenty, né? Acho que era essa a habilidade que eles têm O safado Vamos eliminar eles, vamos? Já era Vamos lá Lagarta É a mesma lagarta que... Não sei se é a mesma lagarta que atacou a Nina lá no ninho do passarinho 270 de experiência 250 Zene De boa Vambora Acho que aqui também tem o Drake também Aquele lagartão de fogo Também tem ele aqui O primeiro item aqui 500 Zene Sempre bom encontrar dinheiro jogado assim, né? Certo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui eu acho que não tem caminho Aqui eu acho que também não Aqui pra baixo não Aqui pra cima também não Aí, ó Olha os dois grandalhão aí Lagarto Drakes Humanoide Bicho aí não sou pra brincadeira não, hein? Quero nem saber Eu também não sou de brincadeira Curtar Não roubou nada Drake ficou ainda mais forte Assombração Ficou mais forte, hein? Então toma esse Sheen Blade na cara aí Tomou Gostou? Hum Tem uma magia de fogo Que nossa Bora Mesma coisa Vamos lá, Nina Rouba essa espadinha pra nós vender Ô, Nina Bora Ah, não tem suavidade com esses caras não Isso, Yu Parabéns Tissane Já era O Sias também é brabo pra caramba 1320 Porque a gente aumentou a experiência que eles deram 420 Zene Sempre muito bom Pra cá pra baixo E aqui, ó Vamos chegar numa área nova A área dos lasers Essa área dos lasers, cara Tem item pra pegar lá no fundão Hum João Aqui É João João Hum Ai Vamos lá Ai, meu filho João Bora Lentamente Vamos pegar o item Isto, ó Um item aqui pra nós pegar Top prata Como se eu não tivesse um monte desses bichos aí Vamos girar isso aqui João Hum Dá pra girar mais o João aqui, não? Vai Vai, fi João É, aqui não dá pra mexer mais Deixa esse aqui assim Agora a gente vai lá mudar o verde Vamos mudar o verde de novo João Vamos lá Vamos lá Vou ter que fazer isso aqui de novo O esquema é que eu tenho que voltar pra cá E eu vou ter que puxar o vermelho Porque senão o vermelho me impossibilita de fazer o esquema Ó Ó Vamos puxar ele pra cá, ó Ó Isto Beleza Vamos voltando aqui Puxa esse aqui pra cá Very good Aí a gente vem pra cá Aí Jogou esse pra lá Aqui É Very easy Só que não, né? Depois a gente vai ter que voltar tudo pra arrumar isso aí Não, não Ele tava certo já Vambora Tem que mudar isso aqui Eu tinha mudado de novo Esqueci Opa É isso mesmo, ó É certinho Tá bem certinho mesmo Mais um item aqui Pulseira da luz Light bangle O que é que serve isso aí? Pra evitar mudar, né? De status, né? É Porque aqueles bichos acabam usando muito fente aqui Então Isso ajuda, realmente Vamos botar isso aqui pro lugar de novo Aí Uéu Passar por aqui Ah, eu acho que o amarelo Não O verde me impossibilita de ir pra onde eu quero Eu não consigo Consigo Agora faltou o amarelo ou não? Faltou o amarelo Ah, quer uma bebê? Uma aguinha? Certo Vamos dar a volta Nós temos que virar esse aqui, ó Beleza Agora a gente vai conseguir passar Ou não Deixa eu ver se esse aqui ainda tá na frente Tá na frente A gente tem que mudar Quem sabe a posição dele de novo Hum Tomei na dúvida Aí Aí, agora mesmo que não vai Vai sim A gente disse que não vai Certo Vamos ver aqui pra onde é que vai Isso aqui Não me Ah, sim Já me possibilita passar ali por trás, cara Aí, ó Aí Finalmente, hein Beleza Vamos continuar aqui A gente já tá no final do templo Beleza Aí Estou contente em ter encontrado lugar pra descansar aqui Diga Diga, não estaria interessado em trocar a bola de ferro por esse tesouro que tenho aqui Eu encontrei no pântano Claro Claro, vamos trocar Bola de latão Hum Aqui tinha mais um itenzinho, né Aqui não tem nada, não? Tem mais nada aqui pra gente mexer? Não? Não tem Vamos aqui Certo Tem coisa ainda aqui pra trás, se eu não me engano Aí, ó Coisa amônia E é isso aí De itens dessa área se foi tudo Vamos pra cá Very good Ó, aqui ficou plans A gente veio pra leste, né E... Deixa eu ver Vamos entrar numa tenda E vamos ver o que a galera fala Eu tenho certeza que se encontrarmos com o dragão do vento Ele poderá nos dizer algo sobre você, Ryu Eixin explica que alguns dragões podem falar Bem como entender a língua humana O dragão do vento, The Wind, é um deles Eles estão falando as mesmas coisas Ó, e o Isias perdeu dinheiro Tá, tudo bem Certo, pessoal? Vamos subindo aqui Vamos pra próxima área An... Anfen Essa é uma área que não é difícil, tá? É uma área fácil Tem algumas... Eu acho que tem uma habilidade pra prender aqui É a Mind Flay, eu acho Vamos ver Certo, esse bichinho aí tem patrulha Guardas de Anfen Mas tem pouco estômago para lutas Certo, o esquema aqui é que eles têm uma armadura boa pra roubar Mas é bem difícil de roubar Vamos ver se eu consigo ao menos alguma Curtar E vamos acabar com um deles Observar alvo Está te observando atentamente Beleza São só de olho Vamos aumentar a velocidade da Nina Que é algo que facilita o roubo Curtar Ele tem uma armadura que dá pra roubar, cara Mas é bem difícil Uma defesa alta, esse bicho, hein? Eu, hein? Me curou? Como assim? Agilidade máxima É muito difícil roubar, cara Muito difícil mesmo Como é uma armadura Coisas desse tipo são muito complicadas O bom seria ter um charme Ter o steel também pra ajudar Mas mesmo assim é complicado de roubar Escapou ainda pra ajudar Esqueci desse pequeno detalhe Ainda que ele foge O speed, né? No caso ali A habilidade que eu usei Ela ajuda A... A questões de roubo, né? Pisando em uma parte da passarela Que está em reparo Fará muito Um ruído alto Que pode Assustar alguns animais do pântano Por favor Tente caminhar tranquilamente Certo Vamos lá Vamos ir pra cá Isso aqui Se tiver alguma parte pra descer Já viram que tem item ali embaixo Aí Pinóquio Usa anestesia Para baixar a resistência mágica do inimigo Vamos lá Mais de flay Essa habilidade é muito chata, cara Cai o vaso Diminui a... A magia Já aprendemos, então Anestesia Por que não manter o nome da magia normal, cara? Vambora Existei ir a ajudá-los É uma porradão aí na cara Pra prender Bora Anestesia Vai usar essa porcaria de novo O problema disso aí É que é muito demorado 132 590 Vambora Já era Uma rodada ele foi pro saco 480 Semente Se eu não me engano Eu acho que dá um Zuello-Ai aí também Pra cá Isto Hum Agora a gente já sabe Que tem item pra cá, né? Temos o que aqui? Rãzinha É artigo de pesca Continuando Vamos subir aqui Aqui é onde a gente veio, né? Vamos aqui pelo outro lado Eu indo pra cá Agora começa uma parte Com Um Elemento diferente Agora temos Jexas Cobrunas aí Aê O bom é que em cima delas Não tem batalha Então é de boas Essa parte de Barulho de 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 rã Sempre me lembrou do 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 KK Não tem vocês Mas sempre me lembrou Do Do KK Essas partes Esses barulhos de Rã Essas coisas aí As partes do Do KK Que tinha as Rã Essas coisas assim Tá Aparentemente não é aqui Tem que esperar Esse aqui vir pra cá Certo Vamos ver se Esse aqui não é mais válido Não Esse aqui volta pro início Vai Beleza Aparentemente as duas Fazem o mesmo Percurso Aqui Temos um item Aqui Malha seca Eu vou perder Essa viagem Pra fazer o que né Nem tudo é perfeito Acho que aqui Não tem caminho Pra me seguir Deixa É Faz sentido Toda vez que eu faço Barulho Eles fogem Eu sempre achei Que elas Poderiam ser Algum tipo de chefe A primeira vez Que eu cheguei aqui Mas não No fim Você nunca batalha Contra elas Elas só te ajudam A passar aqui Pelos Ah É mesmo Tinha esse esquema Aqui Eu não tinha Eu não tinha me ligado Tem mais um item lá Ele lá É o melhor item Se eu não me engano Ela vem Ela vai fazer uma curva Agora pra gente poder Subir nos dois Beleza Agora a gente vai Atrás daquele item Que tem lá Eu acredito Que alguma Vai se enrolar Na frente do item Olha lá Eu tenho que esperar Ela passar Não adianta Não adianta Tem que esperar Aí Aí está o último item Porte É life shard A gente ganhou também Um escala e meio Se eu não me engano Aí Chapa de aço Aqueles patrulhas Eles dão esse chapa de aço Como primeiro item Então às vezes É bem interessante Aí E agora Ela já está preparando Aqui o caminho Pra gente passar Ou não Ainda não Eu não lembro Se eu tenho que ficar Aqui ou ali Vamos ficar aqui mesmo Será que eu tenho Que dar essa volta Ah Tem que dar essa volta Tem que dar essa volta Que daí eu vou ali Por cima das predas Das predas Aqui ó Pulando Vê essa área aqui É bem fácil Essa área aqui Não tem muito segredo Ó Já estamos saindo dela Já Que bom Por isso que eu decidi Fazer essa área agora Temos aqui Preserve a natureza Animais em extinção Habitat da cobra Am Patrulha em vigor É aquela patrulha Que a gente encontrou lá Vambora É quase uma zanaconda Esses bichos Aí ó Apareceu dois pontos Tem uma aqui e ali Mas a gente vai parar Por aqui Pessoal A gente fez bastante coisa Fizemos duas dungeons Aí Mais ou menos Não são dungeons Tão grandes Aí ó Deixa eu ver Se vai falar a mesma coisa É Falando a mesma coisa Até a gente chegar Lá em Wind Então eu vou fazer o seguinte A gente vai parar por aqui Espero que você tenha curtido esse vídeo Se curtiu aí Não esqueça de deixar o seu gostei Isso ajuda muito o canal Se inscreva se for novo por aqui E ativem as notificações Através do sininho Pra não perder nenhum conteúdo novo Do canal Pessoal Muito obrigado de verdade Fiquem muito bem Valeu E até o próximo episódio De Breath of Fire 4 Falou